Duas pessoas morreram neste grave acidente da noite deste domingo, entre 9 e 10 horas, no quilômetro 150 da PR-280, em Vitorino. A corisão envolveu este Volkswagen Fox e este caminhão Volkswagen. No carro, estavam um homem e duas mulheres. Infelizmente, o acidente resultou em duas vítimas fatais. Tiago Pereira da Cunha, 38 anos, morreu no local. A segunda vítima fatal, Luísa Tonos, 19 anos, morreu a caminho do hospital. A terceira vítima, que ocupava o veículo, está hospitalizada em estado grave. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local do acidente. No Fox, os bombeiros atuaram no desencarceramento das duas mulheres que estavam no banco de trás do veículo e ficaram presas. O sargento da Silva, do Corpo de Bombeiros, relatou o quadro encontrado no local do acidente. No momento da nossa chegada, duas ambulâncias do SAMUXA se encontravam no local com suporte médico, ambulância avançada. Estavam dando já o primeiro atendimento e eles solicitaram a nossa presença para o desencarceramento. As vítimas estavam presas nas ferragens. Então, nós fizemos o desencarceramento e eles fizeram o atendimento para o hospitalar. Avaliação das vítimas, o atendimento aqui no local e o encaminhamento agora para o hospital. O veículo Fox ficou praticamente destruído no violento impacto frontal com o caminhão Volkswagen.